Olá, olá, bom dia, bom dia a todos, eu vou dizer daqui bom dia, claramente sem aquele cacuete do bom dia, boa tarde, boa noite, fica valendo, eu quero primeiro agradecer a presença de todos que estão chegando aqui, começando a conversar com a gente, comigo e com o Maurição que já vai chegando, daqui a pouquinho vou já convidar aqui o Maurição para chegar na nossa live semanal, fala Maurição, beleza? Manda de cabeção, chegou, tem um bocado de cabeçudo que já chegou aqui para conversar com a gente, eu estava começando a conversar com o pessoal aqui sobre um assunto que é a grande pauta desse momento, uma pauta latino-americana que é a vitória da Argentina sobre a França e a conquista da Copa do Mundo lá no Catar, Copa do Mundo de futebol, eu estava falando que eu acho que é interessante a gente falar não apenas sobre essa coisa do futebol que realmente envolve paixão, envolve um prazer muito grande, uma satisfação muito grande das pessoas, mas também sobre a autoestima de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira, a partir de um momento esportivo, as pessoas parecem que se juntam, se unem para celebrar, para celebrar uma conquista, uma conquista de paixão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, você que é um torcedor de futebol e é um militante político também, um cara que tem experiência em ambos os campos. Dizem, Maurição. Salve, 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 Roberto Marcelo, salve, salve, pessoal que está aí na nossos webinautas, webespectadores. Webespectadores, um prazer aí, um abraço aí ao pessoal que está, eu já anotei aqui que tem o Kelson, está por aí, o Goni, o Goni, o Goni Arruda de Granja, o Geandrotton, a Bete Costa e a Regina Lúcia, e o Paulo Caram, foram os que eu vi aí já passando na tela. Roberto, assim, é muito importante, você sabe, tem análises sociológicas enormes aí falando da afinidade do futebol com a política, são duas grandes paixões nacionais, nos países latino-americanos essa questão é muito mais forte, até porque raramente se destacam em outros campos, em outros campos da ciência, da literatura, tem mais dificuldade e restou, principalmente ao futebol, dar esses momentos de glórias nacionais, né? E eu me empolguei muito com a vitória da Argentina, eu gostei muito, torci pela Argentina pela primeira vez na vida, eu acho que o Messi, né, encarnou como poucos, né, o espírito de unidade de um povo, eu acho que lá também havia um problema, principalmente com relação ao próprio Messi, que ele não cantava o rino, reclamava que ele não cantava o rino, ele quase era cortado uma vez da seleção, porque, é, disseram que ele não, não, por ter passado desde a adolescência na Europa, ele era mais europeu do que argentino, né, e aí o cara aos 35 anos correndo como um menino, assumindo a responsabilidade sobre o jogo, né, aparece um pênalti, ele corre para bater, é o primeiro a bater na sequência, a Argentina que sofreu dois baques durante o jogo, né, sofreu dois baques durante o jogo, tava depois de tá ganhando, o primeiro tempo fantástico, que a França nem andou, o segundo tempo deu dois vacilos, né, cedeu o empate, fez três a dois na prorrogação, né, quase, levou o empate quase perto, no último lance do goleiro fez uma defesa extraordinária que garantiu o goleiro da Argentina, né, garantiu a ida dos pênaltis e aí nos pênaltis foi absoluto, né, parece que os caras da França parece que treinaram com os brasileiros, né, e com os do Ceará, né, que... É o mesmo treinador... Olha o nosso companheiro Felipe Araújo, que daqui a pouco ele vai tá vendo a gente aqui... Quem? Felipe Araújo, então tá um caralho acompanhando a gente aqui também, agora o Viva... fez um debate no Centro Cultural semana passada com a Vaninha lá do Simpatizo e com o dono de Baixada da Cachaça sobre Sociologia de Botiquim, mas ele fez um debate lá, na verdade foi no Raimundo dos Queijos o debate, mas foi patrocinado pelo Centro Cultural Banco Nordeste, lá pelo Judomar. Perfeito. Judomar é um grande agitador. Maurício, o que eu tava querendo lembrar é... Como... Me parece, essa tua avaliação me parece muito correta, muito precisa. A gente vê o estado de ânimo que hoje a gente tem acompanhado nos telejornais, desde ontem a gente tem visto, dos argentinos, tomaram as ruas, estão fazendo uma festa, uma festa democrática, uma festa que cabe todo mundo, comparando com a nossa situação de 2014 e que veio se arrastando até agora. Eu acho que a nossa autoestima nacional, ela caiu de uma forma brutal em 2014, na Copa de 2014, aí veio o impeachment da presidenta Dilma em 2016, veio a eleição do Bolsonaro em 2018, nós temos essa situação agora, parece que a gente precisa também, e muito, correr atrás de levantar a nossa autoestima. Eu tinha uma expectativa de que a seleção brasileira fosse mais à frente nessa Copa do do mundo e pudesse uma eventual vitória dela, se o Penta viesse, o Hexa viesse, tivesse esse poder de dar uma virada mesmo, assim como eu acho que a eleição do Lula já virou um pouco desse jogo, mas talvez teria o poder de unificar o país, reunificar o país, não precisa nem pensar do mesmo jeito não, mas vamos só aceitar o resultado. Hoje mesmo eu estava vendo o mal que essas manifestações andam fazendo, eu estava vendo uma série de matérias que o UOL está acompanhando bem, esse caso das ocupações lá em São Paulo, que o cara está perdendo 30% do faturamento, o faturamento do mercado, numa região central lá, onde tem um acampamento que ocupa metade da via e tem que... Perdeu 70%, perdeu 70%, ficou só com 30%. É, exatamente, é um cara que está quebrado e não pode trabalhar, as lojas vizinhas também estão na mesma situação, o pessoal tem medo de ir para lá, ele não se mete em política, esse cidadão desse bar, é um bar até de comida mexicana, mas o bar é de comida mexicana, e ele reclamando que os caras, é xingado pelos caras porque não bota símbolos brasileiros na porta do bar dele, o bar é de comida mexicana, é um negócio... Ainda teve que colocar a estrutura dele, foi praticamente obrigado a colocar em algum momento a estrutura dele a serviço dos galpistas. O banheiro dele, ele está no TV do lado para o pessoal, meio que à força, com medo, é premido pelo medo. Pronto. Pois é, exatamente, ele não tem... Ele está sem o que faz, ele está de mãos atadas, né? E a polícia foi chamada várias vezes e a polícia é conivente, sempre é conivente. Mas, Roberto, eu acredito que isso aí vai mudar a partir do dia 1º, né? O ministro Alexandre Moraes, né, está provando que não vai... Aquela senha que ele disse semana passada na posta do TCU, que ainda tinha muita... Comparando o ato aos atos do Capitólio, né, lá a invasão do Capitólio em São... Nos Estados Unidos, você disse que vai ter muita gente que vai ser presa e aí, na última semana, ele já mandou prender mais gente, né? Prender o Sarneyzinho do Maranhão, né, que ameaçou o Mato Mato Mato, prendeu também, mandou prender, né, um pastor... Outro falso pastor, né, lá no Espírito Santo. E eu acredito que até lá vão diminuir mesmo esses protestos. talvez aumentem a intensidade, mas do ponto de vista de que são cada vez menos e cada vez mais radicais. Eu acho que isso pode ocorrer. Mas em volume de gente, esse pessoal não aguenta a cadeia. O pastor fake... Pois é, o pastor fake, esse aí a gente já pode ter a certeza pelo andar da justiça no Brasil, que ele vai passar o Natal no Tile Dró. Ele vai trocar Amigo Secreto lá no presente de Amigo Secreto na cadeia lá em Vitória, lá no Espírito Santo. O nome dele é Fabiano de Oliveira, se a memória não me falha. E ele é bastante agressivo. Ele se diz pastor protestante, embora não seja ligado nem reconhecido a nenhuma igreja, mas ele disse que é consagrado como pastor e ele seria o articulador de atos violentos, inclusive, realizados já no Espírito Santo. Tem outro cara lá, um tal de Max Pitangui, que é radialista, ou seria radialista, que também está com a Polícia Federal na cola dele. Exatamente. Pois é. E o Flávio Dino, futuro ministro, já nomeado ministro da Justiça, disse, quem não for preso até 31 de dezembro, seluar, falando aí, como falava Jânio Quadros, seluar a partir de 1º de janeiro, né? Então, o janeiro vai ser cadeia mesmo, esse pessoal não tem brincadeira não. Vai, espero, espero que essa, espero que essa, que essa ação chegue à Fortaleza também, né? E aquele pessoal ali que fica na porta da igreja da Céia, ali entre a igreja da Céia e o quartel, atrapalhando até o pessoal que frequenta o Raimundo dos Queijos. Pois é. Eu me sinto muito prejudicado nesse sentido, porque eu não gosto da convivência com esse povo, o pessoal fica lá brincando de dar golpe na porta do quartel e depois vai atrapalhar a vida do povo lá no bar do Raimundo dos Queijos. Pois é, cara. E é necessário, Maurício, que a gente também, que a gente tenha identificado os líderes e financiadores daquele ajuntamento que estão aqui na porta da décima região militar em Fortaleza, que são, de fato, ameaçadores para a democracia, para a paz, para o bem-estar social, para o direito das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que tem muito comerciante ali que está amargando também prejuízo por conta daquela calhordice que está sendo cometida ali contra a Fortaleza, contra as instituições, contra a democracia e que precisa ter a responsabilização dessas pessoas, de quem está patrocinando isso aí, de quem está bancando isso aí, porque eles não estão ali de graça, não, cara. Então, não. Então, não. De maneira alguma. Ali tem dinheiro. Tem dinheiro girando, né? Será que você entendeu o trocadilho aí? Tem dinheiro... Fazendo dinheiro aí. Dinheiro... Dinheiro... Dinheiro transcendental. Então... É, exatamente. Roberto, aproveitar aqui para responder uma pergunta aqui do Kleber. Kleber, a maior desmentir não há dúvida com essa diplomação do Lula. Bolsonaro continua presidente até 31 de dezembro ou não é mais presidente do Brasil? É, 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 Kleber. Infelizmente, Bolsonaro continua presidente do Brasil até 31 de dezembro. Infelizmente, a Constituição rege que o mandato do presidente vai até o final do ano, até o final, até 31 de dezembro, até o final do ano. Lula assume no dia 1º de janeiro. O que, assim, o que tinha historicamente o Brasil é que esse período de transição as decisões começassem a ser mais ou menos compartilhadas, né? Eu recordo bem que mesmo quando houve mudança do FHC para o FHC, o Fernando Henrique era do PSDB, que foi derrotado na eleição por Lula, né? O candidato dele foi derrotado pelo Lula. A transição se deu em um nível bem, 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 bem mais, mais tranquilo, né? O Fernando Henrique deixou de tomar decisões polêmicas nos últimos 20, nos últimos dois meses de governo para evitar que causasse mais constrangimento para Lula na época, de 2002 para 2003. Mas, agora está uma política de terra arrasada, né? Está acabando com tudo. O que não pilharam em três anos e dez meses eles estão tentando pilhar nos últimos dois meses. Deixa eu só acrescentar um ponto aqui do que você falou. O FHC, ele franqueou a Granja do Torto, que é uma das estruturas governamentais, presidenciais lá em Brasília, para que o Lula em 2003, 2002, aliás, utilizasse no período da transição. E isso, agora o Lula está hospedado em um hotel em Brasília. esse é um fato de que Bolsonaro e seus acérculas não estavam mesmo à altura do cargo que a população brasileira concedeu, né? Isso é um fato, isso é cada vez mais comprovado. Ele não teve postura presidencial em nenhum momento, desde que foi eleito, não seria, agora, que está saindo pela porta dos fundos do Planalto, iria ter atitude republicana. Para ser bem comedido das minhas palavras, aí. Deixa eu só responder aqui o Kleber, também, que ele está perguntando para que serve a diplomação. A diplomação, Kleber, é o momento final do processo eleitoral, é quando se confirmam as eleições daqueles candidatos que foram aprovados pelas urnas. Então, o tribunal, os tribunais eleitorais, ele conclui o processo com o ato da diplomação. Todo o processo tem desde a inscrição dos candidatos, que é uma inscrição encaminhada pelos partidos, a partir das convenções, a submissão às urnas e, enfim, a diplomação daqueles que foram eleitos. Então, o processo vai todo até a diplomação. a partir daí é a transição, a partir daí é também e vai acontecer em 1º de janeiro com a subida na rampa do presidente da república, a ponte do presidente do vice e nos estados dos governadores. Ok, ok. É isso mesmo. Por aí mesmo. Até lembrar, só para confirmar isso aí, que o TSE fez vários julgamentos que alteraram composições de assembleias legislativas. Eu sei que no Rio Grande do Norte um policial lá que era condenado à morte, estava sem oitar com direitos de polícia cassado, portanto, foi o mais votado do PL, estadual do PL, foi o mais votado e os votos dele foram anulados, foi recontado os votos. E aconteceu isso também em Pernambuco, uma recontagem de votos também que atingiu outro deputado lá, do Republicanos, se eu não me engano. Esse deputado lá do, esse policial lá do Rio Grande do Norte é um bolsonarista acusado de participação em uma série de homicídios, crimes de constituição de uma quadrilha, um grupo de extermínio. Eu acho que até que ele já foi expulso da PM, mas ele... Ele é um desses que entraram no rastro de ser capitão América, não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo, dizer que são o bam, bam, bam que entendem de segurança e que segurança se faz dessa forma e aí se encrencou com a justiça. Graças a Deus, ainda bem. Graças a Deus e ao TSE, né? Deixa eu falar uma coisa, Maurício, a gente está aí às portas da taxa do lixo instituída aqui em Fortaleza. Cara, a gente está precisando mesmo pagar essa taxa do lixo? Rapaz, mas eu acredito que não, viu, Roberto? Eu não acredito, assim, há uma... Assim, a primeira mensagem, a primeira... a primeira... a minuta da primeira... da lei que apareceu só dava... só dava... anistiava 30% dos domicílios, né? Numa cidade em que há um número muito grande de moradias precárias, né? gente morando em qualquer lugar e... assim... e... assim... não limitava sequer o pessoal do cadastro único, né? Então, o cara que recebe auxílio... auxílio governamental, auxílio... para poder manter a família, né? Auxílio... esses auxílios emergenciais, nem esse pessoal estava... estava... isento, isento, né? na segunda... na segunda vez que foi mandada a taxa... a lei pelo Sarto, já tinha aumentado de 30% para 70% dos domicílios, né? Mesmo assim, eu sou contra, eu acho que não há... assim, não há nenhuma... Eu conversei um pouco com a vereadora eleita, Larissa Gaspar, eleita do deputado estadual, e ela está firme aí na luta para ser desaprovada a taxa, né? Ela não tem... assim, ela tem feito uma campanha muito forte para que a lei não seja aprovada. O Juracir Magalhães, o ex-prefeito Juracir Magalhães, entrou também no processo de desgaste muito grande justamente por conta da taxa do lixo. Se a memória não me falha, o presidente da Câmara Municipal era o hoje prefeito, depois de vereador ele foi deputado estadual, o hoje prefeito José Sarto, que atuou fortemente para que a taxa de lixo não fosse implantada em Fortaleza. isso aí tem as... os paradoxos, as... as grafinhas, as ironias que o destino acaba pregando, né? Parece que achou bom, o resultado daquela época, né? Parece que achou bom, porque... como se ele estivesse hoje já gozando de uma popularidade muito grande para estar gastando com taxa de lixo, né? eu estou achando que ele pode ser um titulo médio, pode sinalizar uma... um futuro negro aí na reeleição dele. eu acho que isso aí, ele já que não está bem, né? Nas pesquisas, a administração é muito mal avaliada, segundo o consto, né? Eu andando nas ruas, eu vejo muitas críticas à gestão dele, e ganhou a eleição muito apertada, né? Muito acolhada, quase não ganhando o capitão Wagner, mesmo com todo o apoio de forças da esquerda, que apoiaram outros candidatos no primeiro turno, eu acho que ele está brincando com fogo, ou, aliás, brincando com lixo, né? Pois é, cara, e tem uma coisa também, né? Se ele não tomar uma... Se ele não decidir governar, essa é a questão, se ele não decidir governar, ele vai estar abrindo a porta, aliás, escancarando a porta, para que as forças reacionárias conservadoras, que têm sido seguidamente repudiadas, foram repudiadas quando a Luiziane foi eleita, foram repudiadas quando o Roberto Claudio foi eleito, foram repudiadas quando o Elisarto foi eleito, essas forças ameaçam, enfim, estão rondando já e ameaçando chegar à Prefeitura de Fortaleza e chegar à Prefeitura de Fortaleza de uma forma... uma forma que retrate também o repúdio a esse modelo de gestão ou esse tipo de gestão que o Sarto implantou. Muito ruim, muito ruim. Seria... Esse aí seria o pior dos outros mundos, né? A gente depois de conseguir manter o Estado nas forças democráticas progressistas, reconquistar o Brasil, entregar Fortaleza seria o pior dos cenários, né? Então, eu acredito que, sim, ou ele toma tenência ou ele pode até ser substituído, não ser o candidato natural à reeleição. e essa talvez seja a mais... eu não diria desgastante, eu diria humilhante situação que um político pode atravessar, porque ele teria a prerrogativa ou o direito... direito, não sei se é a expressão correta ou não, mas a prioridade de candidatura é de quem está no poder e ele perderia isso aí. Isso aí é a solução que é uma tragédia para um candidato, para um político. Sabon de lixo, né? Conversa mais liante, já conversou do baixo trofeio... Caramba, por falar em lixo... Secretariador é humano, semana passada foi do empossado, governador, vice-governadora, deputados, 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 senadores... Diplomados. 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 Empossadão, diplomados. É... O que tu acha aí, Roberto? O que tu acha que vem aí no Secretariado é humano? Cara, hoje, inclusive hoje, começou a borbulhar com muita intensidade aquele caldeirão de especulação que o pessoal costuma fazer. Então, já passei por um monte de sites... O que é que tem uma luta de apostas na Praça do Ferreira? Alguns nomes colocados são de uma absoluta... Ah, fulano vai ficar, fulano vai permanecer, não sei o que e tal, como se fosse um grande... um grande... um grande furo de reportagem. Estão dizendo que a Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda, vai permanecer. O próprio Helmano já disse que ela deve permanecer. É um nome super cotado, inclusive, por ele. Ele, como deputado, acompanhou muito de perto a... a gestão de Fernanda Pacobaíba, que é a secretária da Fazenda atual, que foi nomeada ainda na gestão do Camilo Santana, tem feito um trabalho muito democrático, republicano, na condução da política tributária e das ações tributárias do governo do Ceará. A chave do cofre está na mão dela e ela foi citada já pelo próprio Helmano como uma... como nome certo para aquela pasta, de permanecer na pasta. Então, o que o pessoal está dizendo aí que como se fosse furo de reportagem não é. Estão falando também da Luísa Sela, que é a filha da governadora Isolda e do ex-prefeito do Sobral Viveu Arruda, como secretária da Cultura do Ceará. Tem aí uma certa dificuldade, vamos dizer assim, porque o Fabiano Piuba tem feito um trabalho muito expressivo, embora já por duas gestões, mas ele tem feito um trabalho muito expressivo com a resposta muito positiva dos agentes culturais e aí espera-se que haja uma solução, uma decisão interessante para essa dificuldade. Então, são nomes, tem se falado muito também da manutenção de um ou dois deputados, aliás, da retirada de um ou dois deputados da Assembleia para compor o secretariado e aí de certa forma abriria espaços também para aliados dentro da Assembleia, mas deve estar saindo hoje ou amanhã essa definição da gestão do governador do Anguano. Roberto, o que eu andei conversando aí, minhas fontes são fontes primárias, nesse caso, são fontes secundárias ou terciárias, parece que havia uma intenção dele, do Anguano, de não, de substituir algumas pessoas ou pelo menos rodizear, mesmo se os secretários tiverem apresentado um bom desempenho, tiverem apresentado um bom desempenho nos últimos oito anos, seriam, mudariam de pasta, parece que tinha alguma coisa nesse sentido. Foi uma, a Luísa Sela para a cultura, eu acho que acho que é um nome muito forte, porque a respeito vai ocupar alguma secretaria no Ministério. Parece que há esse entendimento lá com a equipe da Margarete de que o Fabiano não iria, pelo menos foi isso que eu soube tentando fechar conversas ouvidas de várias fontes. E sobre o Fabiano, é bom que a gente lembre que ele esteve na gestão da Dilma, ele esteve participando da equipe do Ministério da Cultura. Antes de ser secretário da Cultura no Ceará, ou foi na gestão da Dilma, do Lula, eu já perdi essa referência, mas o Fabiano estava lá em Brasília, contando, inclusive, tratando as políticas do livro. Ele é um bambambam em... Exatamente. 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 Então, não é uma pessoa que desconhece os árvores de Brasília, né? Ao contrário. É. Sabe andar na esplanada. Sem te perder, sem te ficar rodando lá. Cara, e a gente tem, Maurício, essas mudanças possíveis, né? Mas que me parece que, assim, o que é necessário agora para o Camilo, aliás, perdão, para o Elmano, é ajustar os aliados dentro do secretariado dele, ajustar o grupo petista. Fala-se muito que o Catânio, que foi chefe, que é jornalista, foi chefe de gabinete da Luiziane Lins, vai assumir a chefia de gabinete do Elmano, mas isso também é pura especulação, embora eu acho que o nome é um nome interessante, é um nome importante, mas que tem, inclusive, respaldo dentro do PT, não só do grupo da Luiziane, mas de outros grupos também, ele tem respeito, mas isso está só no campo da especulação, né? É, eu acho que os donos já estão na cabeça dele, né? Eu acho que ele estava nesse empenho até semana passada, eu acho que ele estava na briga para tentar fazer a governadora Isolda ministra, ele estava nessa peleja também com o governador Camilo, como o nome escolhido parece ter sido o mesmo do Camilo, até para poder contentar internamente o PT, internamente o PT nacional, que não queria perder a educação para uma pessoa sem partido, né? Então, eu acredito que isso aí vai... Maurício, eu estou congelado aqui, pessoal. Deu certo aí, não? Caiu? Foi? Foi? Voltou, voltou. Voltou. Eu estou congelado, mas eu estou... complementando, a ida do Camilo para o Ministério permite que ele leve a Isolda para ocupar alguma secretaria, lá das secretarias importantes do Ministério, secretaria executiva, talvez, e que seja preparado o nome dela para uma eventual sucessão dentro do próprio mandato de Lula, né? Eu acredito que o Camilo não ficará os quatro anos no Ministério, ele... Eu acho que ele vai pavimentar o caminho para ser substituído ao longo do mandato. Isso também é uma... É especulação minha, viu? Estou só dizendo que isso é especulação minha. É avaliação minha mesmo. O que se comenta, ouvi outro dia uma definição, um dos grupos que eu pertenço, que eu participo do WhatsApp, é que o Camilo faria a política e a Isolda faria o trabalho, o trabalho de efetivamente tocar a educação. E é necessário, eu fiz um comentário outro dia desse na coluna que eu escrevo, no jornal Opinião e também no portal Investe Nordeste, dizendo que a chegada do Camilo, e possivelmente a da Isolda no Ministério da Educação, encerra aquele escabroso, escabroso foi a palavra que eu usei, porque eu não encontrei outra pior, aquele escabroso momento do olavismo e da propina no MEC, algo que foi destruidor. Ele teve aquele Weintraub, aquele Vélez, aquele Decotelli que nem chegou a assumir e já estava falsificando o currículo dele, e isso aí tudo foi uma grande desgraça para a educação nacional, que é estratégica, eu acho que todo projeto, toda ideia de desenvolvimento, de compartilhamento de valores, tudo isso aí precisa passar pela educação. Estou falando, eu não estou falando só porque eu estou falando com vocês, não, o Maurício está congelado aqui. Mas estava dizendo justamente isso aí, que a chegada de duas pessoas qualificadas politicamente, você pegou o que eu falei, Maurício? Peguei, sim, sim, peguei. Eu acho que está correto, esse entendimento aí está perfeito. Vamos ver. Sim, disso. Concluiu sobre isso aí, né, já? Concluí, eu queria passar aqui para frente com uma sugestão de tema que um colega nosso, um companheiro nosso aqui, o Kleber, está nos colocando, perguntando o que é que a gente achou do PT não aceitar a privatização dos correios. Ele envia aí nas redes sociais uma discussão sobre isso aí. Olha, eu acho o seguinte, que o correio, o serviço de correio, ele é estratégico. Ele não é só aquele serviço de entregar carta, entregar uma encomenda, é um serviço de integração nacional. Existem localidades no país que não tem serviço bancário, que não tem serviço, alguns serviços básicos que são muito importantes e que são cumpridos pelos correios. A agência dos correios é uma agência integradora. Então, quando se fala em privatização dos correios, vai deixar de entregar o telegrama e tal, cartinha, não é isso não. O correio cumpre papéis estratégicos e fundamentais. Entregar isso aí para a iniciativa privada é mesmo que condenar muitas comunidades lá no interior, lá no norte profundo, lá no meio da Amazônia, por exemplo, no meio do nosso Nordeste aqui, entregar ao caos, ao nada. Roberto, atividade de correios, de postagem e entrega de correspondências, apesar de os correios hoje fazerem muito mais serviço do que simplesmente isso aí, é tão primordial para uma nação que nem nos Estados Unidos, onde tudo é privatizado, os correios, lá conseguimos privatizar os correios, né? Lá existe o serviço o S-Meio, né? Que é o correio nacional, existe e nem o mais liberal dos governos, mais reacionários dos governos, dos presidentes da república, lá do, como Ronald Reagan e o Trump conseguiram privatizar, porque a população não aceita, a população das cidades pequenas que sabe que vai ficar sem serviço se for privatizado, porque os caras que privatizam só querem botar onde ganha muito dinheiro, né? É claro, é claro, é como aqui, cara, quando você vê aqui, privatização de telefonia, por exemplo, acabou, acabou totalmente o serviço de telefonia pública, não tem mais telefonia pública, hoje em dia, todo mundo tem que pagar, querendo ou não, o chip seja pré-pago ou pós-pago, mas tem que pagar um chip para ter, sabe por lá, você tem que ter um aparelho, e o aparelho cada vez mais claro, mas, claro, é óbvio que isso aí oferece algumas comodidades, mas você passa e vê essa quantidade enorme de orelhão abandonado na rua, é algo que é preocupante, né? Telefonia pública é o que acabou, o serviço público da rua. Então, assim, só respondendo ao Kleber, foi o Kleber, eu acho que isso, eu louvo até que o PT tenha tomado essa decisão, eu não vi ainda essa decisão em lugar nenhum, não, mas eu, se tiver, se tiver havido mesmo essa decisão, eu louvo, porque eu acho que o serviço precisa ser mantido, precisa ser mantido nas mãos do Estado, pelo menos parte dele, eu não seria tonto a ponto de dizer que o monopólio seria bom, mas eu acredito que o monopólio foi durante muito tempo, você não podia, não tinha serviço de entrega de correspondências por outras empresas, mas eu acredito que a manutenção dos Correios é importante. Cara, eu acho um ponto interessante, a gente falou de lixo, taxa do lixo no Ceará, só para fazer aqui o registro, começou a ser removido do Palácio da Alvorada e também do Palácio do Pernalto, vou falar em lixo, saem da estrada do Bolsonaro, a moto, a moto de madeira lá feita, os quadros do Bolsonaro, vamos ver se a gente consegue colocar algumas imagens disso aí, aqui, Rony Rocha, coloca aí para a gente, por favor, algumas imagens dessas, é um desfile bizarro, é um desfile apavorante de coisas que foram ofertadas, a estética bolsonarista está sendo desmontada, tirada, aliás, tiraram já até o, falar em lixo, o cercadinho, o cercadinho saiu, foi removido também. Bom, e por falar também em retirada, cara, tem uma pauta que está fazendo um bafafá donado na Assembleia Legislativa do Ceará, que é a retirada de verbas da FUNCAP, que é a fundação cearense de, que trabalha em pesquisa, que trabalha em ciência e tecnologia, e isso aí, segundo especialistas, é uma pauta perigosíssima, porque colocaria em risco o próprio desenvolvimento do Estado, a partir, é claro, de pesquisas, de atividades de inovação que são realizadas pela FUNCAP. Roberto, é estranho essa retirada da verba, desse projeto, porque parece que o projeto surgiu do nada, aquele negócio que não foi o governo atual, não foi o governo atual, não foi o próximo, e quem foi que apareceu esse jabutinho em cima do muro? Quem foi que trouxe esse negócio? Então, é um trabalho absurdo, eu acho que, eu desconfio muito de projetos votados na calada da noite, faltando uma semana, que começa a tramitar, faltando uma semana para o Natal em plena Copa do Mundo, se fosse uma coisa muito urgente, mas, e uma coisa de absoluto consenso, eu desconfio muito de projetos passados, aquelas coisas que passam na calada da noite, apesar de ter sido lançado durante o dia, mas, é coisa de, assim, de fim de farra, aproveitando o passar uma boiada, quando não, quando não cabe sequer um bezerro, eu acho que é totalmente desnecessário, eu não me aprofundei, eu não li o projeto, confesso que não li, mas, eu acho que, eu desconfio de qualquer, eu não acho que ele tenha relevância, urgência, para ser votado ainda nesse governo. O presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, o deputado Evandro Leitão, disse que não vai colocar em pauta isso aí, antes de qualquer discussão aprofundada sobre qualquer remoção de um centavo que seja desse que é um setor essencial, fundamental, fundamental. Olha aí, Roberto, olha quem fala aí dos cabeçãos, Mocimai também, olha aí, Mocimai. Grande limoeirense, embaixador de limoeira do nosso, Mocimai, jornalista, amigo da gente, grande abraço, Mocimai. Grande percursionista, e por sinal, pai de um grande percursionista de verdade, viu, cara? O Igor, filho do Mocimai, é uma figuraça, um cara, um compositor muito importante para a nossa cultura, para a nossa música, tem feito um trabalho bem respeitado, bem legal. Roberto, eu acho que está terminando o nosso horário, para não encher muito o saco, o pessoal doido para sair para fazer a compra e a gente atrapalhando aqui, mas vamos lá. A transição, não, Roberto, a lição do Gilmar Mendes coloca Bolsa Família fora do teto do gasto, o que é que tu tem a dizer sobre isso? É um fôlego fundamental, né, cara? Essa é uma decisão que seria fundamental para a recuperação da nossa capacidade de sobreviver mesmo, o pobre precisa disso aí. Então, a PEC da transição, ela tinha, entre os muitos elementos, o estabelecimento do valor de R$ 600,00 mais R$ 150,00 por criança até 100 anos, ou 6 anos. 6 anos. Então, esse é o fundamento que fica assegurado com a decisão do Gilmar Mendes, já chegando aos 45 minutos do segundo tempo a decisão do Gilmar Mendes, então oferece esse fôlego, essa possibilidade de o governo do Lula implantar essa medida. Lembrando que o Bolsonaro no orçamento ele já tinha reduzido para R$ 400,00 e poucos reais o Auxílio Brasil que chamava, que chama, né? Auxílio Brasil. Roberto, e aí eu queria, assim, pode ser até um pouco contraditório, porque eu ouvia falando no momento que não gostava de decisões tomadas em finais de governo, mas nesse caso é absolutamente necessário porque o novo governo estava sendo extorquido, a palavra é essa mesmo, extorquido pelo presidente da Câmara, né? ao dizer que queria o ministério para dar 150 votos para a PEC. Exigiu o Ministério da Saúde, o Ministério de Porta Fechada, o Ministério que fura posto, o Ministério que tem dinheiro para que dá para liberar dinheiro. Então, eu acho que essa medida do Gilmar Mendes, do STF, no último dia de funcionamento do STF, para não dar margem a nenhuma outra reforma da decisão, eu acho que é fundamental porque diminui o ímpeto do Lira em cima do orçamento, né? Ele já havia tentado influenciar os votos do STF com relação à emenda dos gastos do orçamento secreto, né? A questão do orçamento secreto. Ele já vinha tentando que queria que o Lula garantisse que essa emenda não... que o julgamento seria favorável à manutenção do orçamento secreto, né? Lula disse que não ia se meter nessa conclusão, não ia ficar devendo esses favores ao STF e, assim, eu acho que com isso diminui esse ímpeto, né? E diminui a necessidade que o Lula tem de... Vai continuar tendo que negociar com o Lira, mas em outros termos, né? A questão social do governo fica garantida. O Lula, ele tem a grande, uma enorme capacidade de fazer política. isso aí é inegável. Essa possibilidade criada de não ficar submetido ao Arthur Lira e, consequentemente, ao bolsonarismo, porque o Arthur Lira é a parte mais... é uma parte muito exposta do bolsonarismo, essa possibilidade, cara, ela mostra o tanto da maturidade política e da calma, da paciência que o Lula tem para tratar esse tipo de situação, né, cara? Que é preciso realmente de paciência. Alguns morrinhos dizem, tá, bicho, vou ter que ir logo aqui, porque senão eu vou ficar sem. Não entendi, não entendi. Muitos outros, eu estava dizendo, muitos outros poderiam dizer o seguinte, olha, eu vou aceitar logo o que o Lira está dizendo, está fazendo aqui, porque senão eu vou ficar sem. O Lula teve paciência, botou a bola no chão, olhou para um lado, olhou para o outro e pôde passar a bola tranquilamente. Eu acredito que dá, eu acho que é fundamental essa decisão dar ao novo governo, uma tranquilidade para fazer os devidos, para ter o início de governo com a solução para esse problema já resolvido. Então, ele vai ter muitos outros problemas a resolver, mas esse aí já está sanado. Cara, e problema, na verdade, é o que não vai faltar, porque a gente vê, como você até lembrou da política da terra arrasada, o que o Bolsonaro está deixando de legado, de problema para o Lula, não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira. O Lula vai enfrentar durante quatro anos de governo, dificuldade por cima de dificuldade, inclusive, eu acho que a grande dificuldade que o Lula vai ter de enfrentar é a recomposição da cultura política do brasileiro, ou a composição de uma cultura política que seja consequente, que seja respeitosa, que seja harmoniosa, que se possa fazer de forma propositiva, de forma positiva para o país. Eu tenho uma expectativa muito forte nesse aspecto também, Roberto. Eu acredito que vai haver uma nova concertação nacional que permita que as pessoas voltem a conviver com alguma... Se não com harmonia, mas pelo menos com algum respeito. Eu acredito que... Um dado que eu acho interessante, já para a gente chegar aqui pertinho da nossa conversa terminar, eu estou lembrando aqui que em 2013, 2013, no fimzinho da... Passada a Copa das Confederações e tal, aquela coisa toda, e já iniciada aquela atividade golpista contra a Dilma Rousseff, o locutor Galvão Bueno foi a um programa de televisão desses da Globo e perguntaram a ele o que é que você espera para 2014. Ah, tem a Copa do Mundo, esperam também uma coisa muito gostosa que foram essas manifestações que aconteceram e está aí a coisa gostosa. A gente está tendo esse ano também a boa notícia de que o Galvão Bueno vai parar de fazer transmissões, ou seja, de induzir as pessoas a não gostar disso e daquilo. Tem muito brasileiro que diz ah, detesto o argentino. Por que é? Porque o argentino vou usar aqui uma palavra meio ruim. O argentino fode com a gente no futebol não sei o que e tal. Eu digo pô, cara, esse é motivo. Olha, os argentinos que eu conheço que eu tive a oportunidade de conhecer são pessoas boníssimas, muito interessantes, muito inteligentes, muito parceiras. não é justo a gente estar chutando argentino, tendo ódio, detestando argentino. Mas por que você não ganha? Porque o Galvão Bueno disse aquilo. Então, cara, eu fico também muito feliz não só com a vitória da Argentina, mas com a saída de cena, pelo menos uma parte da saída de cena do Galvão Bueno. Eu me hermano nesse seu júbilo, Roberto. Também não sou galvanista, também não sou galvanista. E acho que ele presta um desserviço mesmo. Só para finalizar, finalizar, o que eu anotei aqui, Jeremias Almeida, GG Blackstar, Fábio Mota, Belano Carvalho, Anderson Rafael, Praçado Mascarenhas, que é meu amigo lá do BNB, Geraldo Arquitetura, Mário Barbosa e Roco Scatino, se eu não me engano, é mais ou menos isso que eu li mesmo. Tem mais algum aí que eu queira tratar? Eu, por mim, aqui, dou por encerrado. Boa semana a todos, né? Bom dia, boa semana, bom trabalho, boas confraternizações, não bebam muito, se forem beber, me chamem. Tem o Geraldo Arquitetura, aqui, o Kleber, nosso companheiro, toda semana o Kleber está aqui conversando com a gente, o cara da gaita, Delano Carvalho, Fábio Mota, chegou aqui também para conversar, e é isso aí, Maruço, um abraço para todo mundo, mais uma vez agradecer a todos que têm participado aqui, que têm chegado junto. Feliz Natal, né? Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. A gente possivelmente pode se falar no intervalo entre o Natal e o Réveillon, né? Pronto, ro, 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 Feliz Natal, né? Grande abraço. Beleza, velhinho de vermelho, velhinho barbudo de vermelho que chegue aí com muita esperança para todo mundo. Tá, legal, valeu. Olá, Maurício, um abraço a todo mundo, lembrando que a gente está também no Spotify, no Deezer e no YouTube. A gente sempre com a abertura, música de abertura do nosso Pantico Rocha e o apoio técnico do nosso Rony Rocha. Valeu, pessoal, um abração a todo mundo, bom Natal. Tchau, 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 Tchau,